Essa é a Kikinha, a Kikinha é tão bonitinha lá. Kikinha, a minha gata, aqui em casa. Eu tenho sete meses. Espera, espera, espera. Olha ela. O que é que vocês fazem de quinta a domingo, com duas sessões do sábado? É mais alto. É? Para mim é mais alto. É a primeira ou a segunda, sabe? A primeira. A primeira é igual? A primeira. É como se você estivesse no pé, numa laia. É engraçado que é o contrário do sexo, né? É engraçado. Que a primeira é mais fácil que a segunda. Não, mas no nosso caso. É engraçado que a segunda é mais fácil 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 que a segunda